Faísca e Fumaça Serviço de Primeiro Supermercado de Autoatendimento Sabe, amigão, esse supermercado funciona muito bem Quando a gente está morrendo de fome Eles são muito gentis Maçãs, servas Deliciosa, simplesmente deliciosa Vocês dois, o que pensam que é isso? Lanche de graça? Me dá essa melancia Com prazer Bravo, bravo, muito bom Bravo, bravo, gostei Nossa, você é demais, hein? Demais mesmo Você é um gênio Essa pimentinha das boas Essa pimentinha das boas Desculpa! 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 Nunca aproveito hortas tão gostosas. Não comam as tortas de frambuíza. Pois não. O nome de chupupiá será de morango. Essa aqui é de frambuíza. De pêssego. De limão. De laranja. De maçã. De mamão. De banana. De pistache. Eu poderia dançar assim para sempre. Concede, amigão. Descobre-me. Descobre-me. Viu, meu camarada, tapeamos você tão amigão? Tchau, amigão, acho que esse é o nosso fim. Não se assusta, cara, é brincadeira do desenhista. Não se assusta, cara. Não se assusta, cara.